Como que você se descreve para quem não te conhece? Bom, eu sou a Tabata, eu tenho 32 anos, apesar de não parecer muito, né? Parece muito menos, né? É, parece menos, né? Ainda bem, eu acho que daí também eu me comunico com vários públicos, então é um ponto a favor até. Eu sou designer gráfico, sou engenheira, sou autista e TDAH. Peraí, olha só, já é muita informação. Ela é designer e engenheira? Sou engenheira. Como assim? Eu me formei em engenharia, eu queria mudar o planeta. Engenharia ambiental. Ambiental. Porque eu achei que eu ia salvar o mundo, mas eu não me vi nos números. Então, me formei, trabalhei com projetos socioambientais e me apaixonei pelo design durante esse meu emprego como engenheira. Larguei tudo em 2018, comecei do zero, construí uma carreira de designer. Hoje tenho uma agência de design e marketing com meu sócio e trabalho para uma empresa também. Então, assim, demorou, mas deu certo. Demorou, mas você é uma criança, iniciando a sua vida profissional de uma maneira incrível. Mas você falou ali do TDAH e do diagnóstico de autismo. Nós vamos falar disso. Antes me fala, o que o autismo não é? Que algumas pessoas que estão te vendo agora falam, mas eu pensava que era isso, mas não é. Anjo. 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 As pessoas... Bonzinho. Um amor inocente, angelical, que olha, não faz uma tatuagem, nunca vai usar nenhum tipo de substância ilícita, nunca vai mentir. A gente carrega esse fardo dos anjos azuis. E eu falo e repito, é muito perigoso. A partir do momento que você desumaniza uma pessoa, colocando ela numa posição de anjo, você pode estar fechando os olhos para vários problemas, como consumo exagerado de álcool e outras substâncias dentro do espectro autista. Então, vamos lá.